Virgínia Evelyn, encontro em 2 minutos. Desenvolvimento, acessa a pasta expressa, seguidos ameaçados, repito, seguidos ameaçados. Zona de pouso, quarteirão 23100 da Virgínia Evelyn, encontro em 2 minutos. Saiu daqui! Saiu daqui! Vámonos! 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 Bucky? Quem é esse Bucky? Lá no escudo, capitão. De joelhos. Fica de joelhos agora. Para o chão. Para o chão. De joelhos. Para o chão. Não se mexa. Abaixem as armas. Não aqui. Não aqui. Não aqui.